Boa noite, meus queridos irmãos, como é bom poder estar mais uma vez junto com vocês para nós meditarmos na palavra do nosso bom Deus. Hoje estamos trazendo um tema bastante interessante, investido no Deus da criação. Bom, há muito tempo as pessoas vêm trazendo por mais de 200 anos, falando que houve mudanças, que não foi Deus quem criou, que as coisas são diferentes. Para isso eu tenho hoje na minha companhia duas pessoas aqui que estão especializadas nisso, o pastor Paulo, historiador, coordenador de curso do nosso seminário, e ele está aqui para nos ajudar. E, por outro lado, o presbítero Ricardo, que estudou, tem um prazer muito grande nesse tipo de estudo, nessas pesquisas, e eles estarão nos ajudando a entender quem é o nosso bom Deus e o Deus. Boa noite, pastor Paulo. Boa noite, tudo bom, reverendo? Tudo. E aí, presbítero Ricardo, como é que estão as coisas? Boa noite, pastor. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus um pouquinho. Amém. Então, vamos continuar. Gente, a nossa conversa vai ter em torno de uns 40 minutos, então você preste bastante atenção, para você não ficar perdidão aí. Mas se você quiser mandar alguma pergunta, você pode mandar, que depois eles vão responder para você aí, no particular, eles respondem para você as suas perguntas, está ok? Porque, ao vivo aqui, eu creio que não vai ser possível. Mas você vai poder perguntar e deixar a sua pergunta, e eles vão responder isso para você de outra forma. Hoje eu estou aqui apenas mediando essa nossa conversa, e deixando que eles falem bastante para nós. É interessante que a palavra de Deus, em Gênesis, nos diz o seguinte. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Até aqui, a palavra de Deus, apenas nós entendermos que o nosso Deus é o Criador. Pelo menos é dessa forma que nós cremos. Mas há muita gente ensinando, muita gente, eu digo, desde o passado, ensinando que não é assim. Então nós estamos aqui hoje, porque nós cremos nisso e vamos investir um pouquinho do nosso tempo nesse estudo. Mas antes dessa nossa fala, nós vamos ainda buscar a presença de Deus, a orientação de Deus sobre nós. Pai Santo, nesse momento, Deus, nós estamos na Tua presença, e precisamos, ó Pai, da Sua e da Tua orientação sobre nossas vidas. Que o Senhor fale, ó Deus, a cada um de nós, a cada irmão que está em casa. O Senhor fale, ó coração do pastor Paulo, o presbítero Ricardo, fale, ó meu coração, ó Deus, para que possamos entender a Tua Palavra como ela é de fato. Nós oramos, ó Deus, pedindo-nos isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Então, meus queridos irmãos, fala aí. O homem tem origem do macaco? Ou da explosão? Da onde vem o homem, então? Vamos começar aí, deixar vocês começarem com essas coisas mais simples, depois nós vamos entrando numa coisa mais pesada aí, né, do que dizem Darwin e outros por aí afora. Mas aí, Paulo, o homem vem do macaco? A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, o macaco não faz parte. É, a teoria das espécies, o que vem do pensamento de Darwin, diz que existe um processo de evolução das coisas, né, dos seres vivos que evoluíram. Não é o que a Bíblia diz. Eu fico com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, Ricardo, é que nós somos criacionistas. Você concorda com isso? Ou você está pensando um pouquinho com os evolucionistas? Não, para mim, Deus criou todas as coisas e formou o homem do jeito que está escrito na Bíblia. Perfeito. Então, nós cremos na Bíblia. Perfeitamente. Somos antigos, então? Não. Diante de alguns? Não. A Bíblia, ela é sempre presente. Ela é passado, presente e futuro. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Perfeito, perfeito. Bom, essa tem sido, realmente, de fato, a nossa realidade. Nós cremos na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é, para nós, realmente, regra de fé e prática. E é nela que nós cremos. Mas, então, compartilhando esse princípio, né, hoje, eu gostaria de ouvir um pouquinho. Eu vou começar com o Presbito Ricardo, que estudou. O Pastor Paulo, que é especialista na área também. Que comece falando um pouquinho sobre esse nosso tema. e qual a proposta que nós temos para hoje? Olha, essa discussão do homem sempre existiu. Como apareceu o homem na Terra? De onde ele veio? Para onde ele vai? E daí para sempre? Como foi criado o universo também? É o nosso objetivo hoje conversar um pouquinho sobre isso. E há uma hipótese, nós estávamos conversando aqui agora há pouco, da evolução da espécie. Pastor, pode comentar um pouco mais sobre o princípio lá atrás, que veio da água, e aí veio a evolução das espécies, e é isso que nós vamos conversar agora. É, a questão da teoria da evolução, ela já diz respeito ao desenvolvimento de um pensamento que vem com o iluminismo, o racionismo, a ideia de que o homem não foi uma criação do próprio Deus. Ou seja, é uma crítica acerca disso por meio da ciência, que é por meio da experiência. A ciência tem por base a experimentação. Então, na verdade, a ciência faz perguntas e corre atrás das perguntas para tentar resolver essas perguntas. Então, desde o período do racionalismo, depois do iluminismo, você tem a ideia do ser humano buscando outros caminhos que não a revelação bíblica. E, por forma de investigação, tentando resolver algumas questões. Então, essa é a ideia do próprio Darwin. A ideia do Darwin é interessante, porque ele começa a viajar em vários lugares e procurar alguma semelhança entre as espécies. Não é uma ideia original de Darwin, mas ele é quem dá o solavanco maior, porque essas perguntas sempre estavam voltando. Então, a teoria da evolução praticamente é isso. É dizendo que as coisas partiram do simples para o complexo. É aquela ideia de que houve uma geração natural, espontânea, com o tempo, com os elementos, com os agentes químicos, que deu origem à vida. Então, a ideia não é que há um Deus criador que deu origem à vida, mas que a vida surge espontaneamente por meios fenômenos físicos, químicos e tudo mais. É interessante que eu tinha para mim uma coisa que é do popular, dizendo que Darwin afirmou que o homem veio do macaco. E nós fomos verificar, ele não é bem assim o que ele disse. O pastor pode nos dizer? É, a teoria da evolução é que existe um ancestral comum. Dentro da teoria da evolução, você tem a ideia de uma árvore com ramificações. Você tem os galhos mais grossos e os galhos mais finos. Ou seja, as espécies vão surgindo e elas vão dando origem a outras espécies. Então, nesse sentido, para os evolucionistas, existe um ancestral comum que deu origem aos primatas, ou mítios, que seriam os homens. Você vai falar lá em homo sapiens, em outros tipos de descendentes. E, por outro lado, o ramo que seriam os primatas, os macacos, todos os chimpanzés, os macacos de porte maior, ou seja, dizendo que existem ramos e que eles têm um ancestral comum, os símios, que seriam os macacos. Então, você tem um ancestral comum que deu origem, assim como no caso da evolução, você tem lá os próprios répteis voadores que deram origem às aves e você tem lá depois os mamíferos, os dentes mamíferos felinos e tudo mais. Então, para a teologia da evolução, existe como que uma ramificação de espécies por causa do tempo e adaptação ao meio ambiente e tudo mais. Então... Essa é a ideia do evolucionismo. Lá para trás, todos os seres têm um ancestral comum. Um ancestral comum. Isso. Então, não é que o homem foi descendente, ele é um descendente, uma diversificação do macaco. Não, não é do macaco. É um ancestral comum. Não é isso que Darwin diz. Não, não é isso que a teoria da evolução diz. Mas o pessoal dá sempre uma deturpada na coisa. É um senso comum, né? Fica interessante pensar no macaco ser humano ali, muito próximo e tudo mais. E aí, eu tenho uma caricatura aqui de Darwin, né? Fizeram dele, na época, ele parecendo o rosto dele e o corpo de macaco. Então, o pessoal sempre... Em todas as coisas, deturpam, né? Sim, sim. Na verdade, o olhar para a ciência é interessante entender o que são os argumentos, né? Porque eu não posso argumentar contra a caricatura. Porque caricatura se faz também do próprio cristianismo e de outras religiões. Eu tenho que entender o pensamento e guardar o meu entendimento também acerca disso. O que a gente tem visto ainda hoje, né? Que é uma mentira contada mil vezes, ela se torna uma verdade. É, exatamente. Então, não foi o que Darwin disse, mas é o que colocaram nas costas dele. É, é o que está no senso comum. O povão, né? Pensando assim. Pastor, veio do macaco ou não, pastor? É possível pensar uma coisa dessa, né? É, infelizmente, o que me chama a atenção é que ainda em nossos tempos, a gente está vendo aqui que Darwin é de 1882, foi o último ano dele de vida, e ainda em nossos dias, nós temos pessoas com todo esse avanço, com todo esse conhecimento científico, tudo que ainda consegue viver essas afirmações do ano passado. Eu me lembro, na minha época de escola, o homem veio do macaco. E não faz muito tempo, eu não sou tão velho assim, né? Essa que o Paulo colocou aqui, que é a teoria da evolução, né, Nelson? Temos um ancestral. E Darwin realmente não afirma que o homem veio do macaco. Mas desde criança, aí também voltando a esse mesmo pensamento seu, eu também não sou lá tão assim, né? Mas já muito além de vocês. Mas desde criança também, eu ouço, escuto, né? E foi me ensinado que o homem é descendente de macaco. É uma coisa... Não sei porquê, mas... Tiraram, roubaram de Darwin alguma coisa e fizeram nova. Colocaram nas costas dele. E no passado tem também essa ideia de que você tem que provar que a semelhança entre o ser humano e o macaco é muito forte. Então você tem até... fraudes acerca disso. Montagem de ossos, crânios humanos e maxilar de macaco. Então você tem a mesma ciência. Existem os fraudadores na ciência também. No passado e hoje também, né? Exatamente. Então essa ideia de surgiu do macaco acabou sendo fixada aí, né? Acabou sendo indexada dentro desse pensamento que ficou o senso comum. Mas a ideia é que existe um ancestral do qual as espécies se separaram dando origem aos homídeos e o outro aos símios. Hoje a gente vê que 99% do DNA do ser humano e do macaco são semelhantes. Tem uma diferençazinha. Mas tem outras diferenças que, para mim, isso prova que a Bíblia está correta. Deus fez o homem, fez com o pastor Leo aí. Nós podemos um pouquinho mais para frente ler também, né? Ok, vamos voltar lá. Que Deus fez cada um conforme. Mas existe uma outra discussão também. Não só essa, do homem veio do macaco ou não. Como é que formou o universo? Pastor, e... A teoria do Big Bang, né? Explodiu o negócio, expandiu. Como é que foi a coisa aí, pastor? É só um parênteses, Paulo. Antes de você falar, eu tive um professor naquele meu tempo falava ginasial, né? Período ginasial. Excelente professor de ciências. E foi lá que eu comecei até a ouvir. Ele falou muito de Darwin naquele período. E também falou dessa explosão. E uma aluna que nada tinha a ver, né? Falava assim, olha, que foram colocados lá na beira dos óvulos. Ele usou essa expressão na beira de umas águas. E aquelas águas foram batendo, batendo. E aquilo explodiu e tal. E formou o universo, né? Aí a menina, né? Era evangélica, não era nada. Falou assim, professor, quem colocou esses ovos lá? Aí ficou quieto assim, ah, mas também você está querendo tirar ele de tudo? Foi ele quem? Você está querendo tirar Deus de tudo? Aí tem que ter alguma coisa. Deus tem que ter feito. Aí o outro falou assim, então não é melhor a gente falar que foi Deus quem fez? Aí ele ficou todo desarrumado e acabou aquela aula logo em seguida, né? Ele falou, por hoje está bom, chega, semana que vem a gente volta. O que nós vemos é que... Mas fale um pouquinho para nós. Não tem uma resposta para essas pessoas, não existe. Assim, categória é assim, não tem. Mas nós podemos ver que muito antigamente, mas muito antigamente, não é do tempo do pastor, mas é bem lá atrás, né? O pessoal já estudava as estrelas, astrologia e daí para frente. Lá em Mateus, na Bíblia, né? Capítulo 2, versículo de 1 a 2, diz assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, o estudo não é de hoje do céu, né? As civilizações antigas já especulavam acerca disso. Você vê mesmo lá nas nossas Américas aqui, os Incas, os Maias, eles já tinham algum certo pensamento e uma investigação acerca dos céus, das estrelas e tudo mais. Você vai no Egito, você vai nas outras civilizações antigas, os gregos e tudo mais, você tem várias análises acerca dos céus, eles não têm uma noção do que nós temos hoje, de que são os astros, são de fato planetas, são enormes e tal. A ideia era bem simplificada, mas havia a ideia de que uma investigação acerca disso e se acreditava que esses astros, eles tinham uma certa influência sobre a Terra. Eu não posso negar isso, a própria Lua tem, por causa da sua maneira de estar próximo à sua atração pela Terra e tudo mais, você tem movimento de marés. Então, de certa forma, está tudo conectado, está tudo ligado. Então, esse texto dos magos não diz que eram reis, normalmente se fala... Não, não são reis, eram magos. A Bíblia não fala o nome deles, tem uma teoria que cada um tem o seu nome, mas a Bíblia diz que magos vieram do Oriente. Então, a teologia entende o quê? Que você tem estudiosos e que entendem e se inclinam diante da fé, da crença judaica de que Deus enviaria o seu Messias. Então, muitos entendem isso que a própria ciência do Oriente está se inclinando diante do Filho de Deus, que é Jesus. E que Deus permitiu a eles serem guiados pelas estrelas para chegarem até onde estava o menino recém-nascido rei dos judeus. É interessante que, por exemplo, lá na minha região, em Minas, e eu acho que é uma coisa mais mineira, mas não sei se é folclórico, lá existe a chamada Companhia dos Reis, que é baseada nos três reis magos. Então, eles vão de casa em casa com a bandeira na mão, vão rezando e o pessoal passa de baixo lá. Mas tem três palhaços. Em cada companhia daquela tem três palhaços que representam os três reis magos. Segundo eles, reis. Mas eram os magos. Isso faz parte da cultura católica que se criou popular, exatamente. Pergunta, qual é o dia de reis? Dia 6 de janeiro. O pastor está por dentro, está sabendo. Eu não saberia essa data. Sou mineiro. E lá é o seguinte. Mas está dentro do calendário também da igreja. A igreja tem um calendário. E dentro desse calendário entram essas festas aí. E é interessante que quando criança aquilo acontecia. E hoje, se você for, por exemplo, na minha cidade, na minha região, Guaxupé, Muzambinho, aquelas regiões por onde eu vivia a minha infância, ainda até hoje tem demais. E interessante que esse pessoal começa a cantar de manhã e vai encerrar 10, 11 horas da noite. mas os horários de pico que mais gente é por volta de uma e meia, duas horas, que é hora do almoço. Alguém tem que dar almoço. E depois, por volta de oito, nove da noite, alguém tem que dar janta. Você entendeu? E aquilo fica pinhado de gente porque é claro, como a expressão usada lá, vamos serrar a batatinha. Então, pastor, nessa busca, nessa estudo dos céus, aí o pessoal vamos aprofundar, porque os telescópios da Terra são fixados na Terra aqui, são fantásticos. Nós temos um aqui, aqui perto, bem em Campinas, mas aí criaram um telescópio espacial, ele ficar em órbita e buscar lá para frente. Foi o Hubble. ele foi projetado em 1946, lançado em 1990, apresentou um defeito, um espelho de 2,4 metros, 2,40 metros de diâmetro, e imagens fantásticas. E aí ele buscou imagens que nós não conseguiríamos ver aqui da Terra. E aí, opa, tem uma coisa. E sempre buscando da onde veio provas da existência do Big Bang. Provas da existência. É esse o detalhe. E como foi formado o universo. E aí acharam umas nebulosas, na nebulosa da águia, e falaram, lá está o pilar da criação. Vamos estudar aquela coisa lá e vamos partir para nós vermos de onde vem, aonde aconteceu de fato a grande explosão e de onde foi formado o universo. Falando em explosão, pastor, o senhor tem celular aí? Tem um celular? Tem. Presta ele para mim, por favor. Não. Tem um martelo aí? Não, não faz isso não. Vamos meter um martelo nele aqui? Pode? Não, de jeito nenhum. Mas explodiu uma coisa e formou um monte de planeta e um monte de sistema solar. Mas nós explodimos essa coisa aqui. Será que vai formar alguma coisa legal? Me lembro da ilustração contada pelo Tiago, Tiago Zanin, que você não conhece. Ele contou a seguinte ilustração do... Imagina um caminhão descendo, vindo rumo a igreja com 100 quilos de farinha dentro, 300 luzes de ovos, sei quantos litros de leite e fermento e de repente esse caminhão bate com um acidente, capota, aquilo mistura e forma o bolo perfeito. Pega fogo, né? Seria bom, hein? Mas acho que a coisa vai ficar pior. Vai derramar em vez de juntar. Então, mas a ideia criada aí foi mais ou menos essa, né? A ideia é essa. É que, na verdade, para você ter um caminhão e ter esses ingredientes, você tem que ter os ingredientes, né? Então, sempre alguma coisa anterior. É, professor, quem pôs o ingrediente lá? Exato. A questão dos ingredientes. A ciência, ela é especulativa. Se ela não entende que seja Deus o Criador, ela vai procurar outras formas de tentar explicar o que existe. Sim. Então, o que esses telescópios fazem, por exemplo, o telescópio dentro da nossa atmosfera tem distorções. A nossa própria atmosfera dá distorção de luz e tudo mais. Sim. Então, é óbvio que você tendo um telescópio desse fora, ele terá menos interferência e você vai conseguir captar e ver ondas de rádio, infravermelho, seja o que for, outros tipos de onda, coisas que os nossos olhos não são capazes de captar no universo profundo. Então, eles ficam buscando, ou a ciência está buscando, sinais de um passado que traga a própria origem do que é o universo. Então, é uma coisa especulativa buscando compreender aquela pergunta de quem somos, de onde viemos, é a pergunta da ciência, a pergunta da ciência está tentando responder a isso. São as perguntas do mineiro, não é? É, exatamente. Quem coçou, Tom Covim, Pão Covô, Mon Cotô. Exatamente. Eles olham para entender sinais de um passado, de ecos, de sons, de luz, seja o que for, de radiação, para explicar como surgiu tudo isso. Agora, existe uma questão, de fato, existe uma questão de espaço-tempo. A ciência tem demonstrado que existe uma razão muito próxima ao espaço-tempo. Então, é complicado você pensar em fim do universo, porque isso tem a ver com tempo e com luz. Então, a ciência está tentando entender e cada vez ela tem mais mistérios do que respostas. Então, o robô não deu conta. Aí, vamos criar um telescópio melhor aí. Aí, criaram agora o James Webb. É o mais novo. É o mais novo. É fantástico. Ele foi lançado dia 25 de dezembro do ano passado, há um ano atrás. E esse ainda está no espaço. É, ele não está, já está lá. E aí, ele teve algumas extorsões, foi corrigido, e ele foi acertar o espelho dele mirando uma estrela chamada HD 84-406 que está a 241 anos-luz da Terra. Tem uma ideia do que é anos-luz? É, é a velocidade da luz contada no tempo em anos, em meses. então você tem quantos anos? 241. Então, seria 241 anos viajando na velocidade da luz. A velocidade que o ser humano aspire e jamais tem possibilidade de chegar na velocidade com a luz. Está lá na nossa frente 241 anos. Luz. 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 É, é assim, se nós pegarmos a velocidade da luz que é próximo de 300 mil quilômetros por segundo, a lua está a 400 mil quilômetros, então, se você ligar um botão aqui, a luz vai aparecer na lua lá um segundo e meio depois, mais ou menos. O próprio sol, a luz do sol tem um tempo para chegar aqui. Eu não sei qual é o tempo. Oito minutos. Oito minutos. Oito minutos. daqui é o sol, eu não sei a distância do sol na Terra. Um bilhão e 600 milhões de quilômetros. Então, oito minutos. Oito minutos. Isso está em um bilhão de quilômetros, não está em anos-luz. Anos-luz é muito mais do que isso. É, se nós pegarmos em oito minutos luz, é a distância do sol e chega aqui. Exatamente. Exatamente. Agora, essa estrela está a 241 anos-luz. Ou seja, se acontecer alguma coisa com ela agora, pastor, pastor, vai ficar aqui 241 anos para descobrir o que aconteceu com ela agora. Interessante. Dá para ficar vivendo aí 241 anos para esperar? Só se eu fosse gerro do Matusalém e tivesse o sangue dele no meu corpo. Algo interessante é isso, é que quando você contempla o sol, o céu, a noite estrelada, a olhos-luz, não precisa desses aparelhos todos. Nós estamos sempre contemplando o passado. Sim. Por quê? Porque a distância desses astros é tão grande que estão em anos-luz em que você sempre vai ver o que já aconteceu há 300 anos atrás. Você nunca vê o que está acontecendo agora. A luz que está chegando aos seus olhos já passou 300 anos lá. 300 anos. Significa que esse sol que nós estamos tendo agora, no dia de hoje, tivemos? Não, há oito minutos. Se acontecer algo com o sol, você só vai ver há oito minutos depois. Oito minutos depois. Se Jesus falar que vai transformar em sangue e tal, só daqui a oito minutos que eu vou saber isso. Exatamente. Se aconteceu, agora daqui a oito minutos nós vamos saber que Jesus está voltando. Mas se for na estrela mais... Esse é o sinal de que ele está voltando. Mas se for na estrela mais distante, eu achei interessante como é que eles medem a distância, né? É muito interessante. Sol está aqui, a Terra está aqui, nessa posição. Eles pegam a distância do Sol e para a Terra e medem daqui para lá. Trigonometria faz um triângulo retângulo. É a matemática. É a matemática. E aí, seis meses depois, eles fazem a mesma edição quando a Terra deu meia volta no Sol. Eles chamam de paralaxe. Aí mede daqui para lá também. O ângulo formado aqui dá a distância. É a posição dos astros, né? Dos astros. A Terra, a Lua, o Sol. Você vai triangulando, né? A distância que eles... E tira a medida. É. A distância que eles acharam da estrela mais distante, do sistema estelar mais distante, está a pouco mais de 13 bilhões de anos-luz, pastor. É tempo. Dá para ficar esperando? Dá, não. É interessante que eles calculam também pela luminosidade, né? Sim. O segredo, a descoberta, foi pela luminosidade, pelo brilho. Então, pelo brilho, se calcula também a distância das estrelas, a cor também. A cor é importante para saber quais são os elementos. Às vezes, eles dizem, olha, em determinado planeta lá tem fósforo, tem isso. Como é que eles sabem? É pela cor. Então, são os cálculos pela cor, os cálculos pelo brilho, pela intensidade, que fazem esses cálculos que ninguém chegou daqui até lá para fazer a medida, muito menos com a treininha. Sem chance. Então, esses cálculos, eles são baseados na luminosidade, na cor e descobertas que foram tendo no decorrer dos séculos humanos. Perfeitamente. Mas, queridos, deixa eu fazer uma mudança porque o nosso tempo avança. Até agora, nós entendemos, então, um pouquinho do evolucionismo. É isso mesmo, né? Darves, pensamentos, um pouco da ciência, né? Dos nossos telescópios que estão aí. Mas vamos ver um pouquinho agora do que a Bíblia nos ensina. Positivo. Esse era o objetivo, pastor. Vamos lá. Começa, Ricardo. Não, o objetivo, vamos lá. O pastor leu Gênesis 1. 1 a 3. De 1 a 3. Então, pode ler um pouquinho mais para frente, pastor? Pode. Por favor. Assim, do 11 para frente. Opa! É fácil que é o primeiro livro? É. É fácil de achar, pastor. É fácil de achar aqui, não temos tempo. A partir do versículo 11, assim nos diz. E disse, Produza a terra, relva, ervas, que deem semente e árvore frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie. Aí, aí. Até aqui? É. O que que a gente pode entender? Então, aqui nós olhamos lá atrás da formação do universo de um ramo comum. Árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie. Agora complicou. Porque se houve uma evolução, não é segundo a sua espécie. e hoje está dizendo que maçã é maçã. Banana é banana. Banana prata é banana prata, banana ouro é banana ouro. Dá para evoluir da banana prata para a banana ouro, pastor? É, você tem as misturas que se fazem. Como é que se diz? Enxertos. Os enxertos, as mudanças que o ser humano está fazendo hoje aí na... Nas flores. Nas flores e até na questão genética, mudança genética e tudo mais, que é o ápice. Mas a Bíblia, ela parte da revelação. Então, ela é dogmática. Ela diz, fez Deus. Então, Deus é o soberano criador. A ciência, ela ignora a Bíblia. Então, ela é especulativa. Ela fica tentando achar explicações para aquilo que nós temos. Mas a Bíblia é clara nesse sentido. É Deus quem criou. E Deus criou cada um segundo a sua espécie, como nós conhecemos hoje. A pergunta, pastor. O texto mais antigo escrito que nós temos hoje, data de quando, mais ou menos? Bom, o Novo Testamento está dentro da nossa era. Dentro da nossa era. O Velho Testamento... Os fragmentos. Fragmentos. Os escritos, três, quatro mil anos, coisas desse tipo. E existem ainda? Sim, existem fragmentos. Tem se achado fragmentos de escritos. Você tem uma época de escritas e reescritas, no sentido de que os textos estão sendo copiados. Não estão sendo reescrevidos, mas estão sendo copiados. Então, você tem mesmo achados Mar Morto, que achou em jarros de barro lá, de povos dos essênios, e você encontra textos, fragmentos de Isaías, fragmentos de outros autores lá que estavam lá dentro, nesses potes. Então, você tem fragmentos, você não tem os textos escritos como hoje. Porque o próprio material não suporta esse tempo, o suporte onde foi escrito. A menos que tenha sido escrito na pedra. Nesse tempo, lá no Museu de Israel tem algumas coisas. Nesse tempo, já havia essa discussão se banana era laranja, esse negócio todo, ou não? Para poder alguém fraudar a Bíblia lá, esses fragmentos lá atrás. Bom, você tem os que foram os povos que Deus se revelou a eles, que são os judaicos, os judeus, ou seja, aqueles aos quais Deus criou, e você tem os outros povos. Então, a Bíblia mesmo admite que tem outros povos que não temeram a Deus. Esses povos criaram suas próprias teorias. Então, você vai encontrar outras teorias acerca de tudo que não é a fé bíblica, porque o ser humano sempre foi incrédulo por natureza. Se ele se levantou contra Deus, você tem civilizações que vão ter outros teorias. Aliás, se você, dentro da antropologia, você verá que cada povo tem a sua estrutura de origem do mundo, mesmo um povo nativo aqui no Brasil ou qualquer outro povo. Nesse sentido, você tem várias teorias, mas a Bíblia é a revelação de Deus. Então, é interessante, é a gente pegar, se nós olharmos para esses fragmentos lá daquela época, creio que não existia essa discussão sobre essa manipulação da Bíblia que hoje dizem que a Bíblia foi escrita por homens. Então, é como se fosse o cara que escreveu sei lá, como é que chama aquele livro lá? Código da Vinci? Código da Vinci? É, aquela é uma teoria fictícia, né? Então, tem muita gente que disse que a Bíblia foi feita assim, né? Então, para esses textos lá trazerem essas informações que nós temos hoje e se nós olharmos para o que nós temos hoje de real, por exemplo, a Paulo esteve no Areópago falando para os gregos lá, olha, esses deuses, esse deus desconhecido que vocês dizem... É, você pensa, Paulo está no Areópago, ele está no mundo grigo. Sim. Ele está no mundo da Grécia Antiga, dos filósofos antigos que tinham as suas próprias teorias como o próprio Platão, Aristóteles e outros. Aliás, os grandes matemáticos vêm desse período dos gregos. Os gregos deixaram grande herança para nós. Pitágoras. Pitágoras e tudo mais. Você tem uma herança filosófica grande. Aliás, a filosofia seria aquele que ama a sabedoria, o raciocínio lógico. Então, eles tinham as suas origens das coisas porque eles não tinham nenhum vínculo com a fé cristã. Então, eles tinham as suas formas de conceber o mundo. Essa teoria da evolução você não encontra ali, mas você encontra especulativas, questões de tentar explicar o mundo à sua volta. Isso é o mundo filosófico. Sim. Então, se nós olharmos para esse passado, Areópago está lá, Roma, Império Romano está lá, Egito, Israel, Massada, falando dos Macabeus, o Muro das Lamentações, um templo construído mil anos antes de Cristo, um pedaço dele ainda está lá do mesmo jeito, Tiberia, Descafarnaum, Jericó, o pastor acabou de falar de Conran aqui, os Essênios, Essênios, em Enged, está lá, o Monte Megido, onde diz a Bíblia, o Armagedon, ele está lá do mesmo jeito, descobriram ruínas lá, coisas assim do passado, que olhando pelo toque de Deus, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos dele, e ele tocando, olha, pode trazer as informações se quiser, vocês não vão achar, Deus é o Criador, essa é a... Deus está construindo e Deus constrói a história no sentido de que ele conduz a história sendo Deus soberano através do povo de Israel, e o povo de Israel, ele tem dentro da sua história, ele tem encontros com todas essas civilizações, é como você falou, Paulo está lá no Areópago, ele está no mundo grego, você tem narrativas de Daniel no Velho Testamento lá com os persas, com o Ciro, com outros povos, essas grandes civilizações, elas estavam sempre presentes, e Israel sempre presente também, porque é uma nação muito antiga, Israel que vem dos primórdios da própria civilização também. Eles estão no ano 5.900 e não sei o que, 6.000... É, o calendário judaico ele está a partir do calendário do rei Davi, o grande rei, do rei Davi, então eles não têm o mesmo calendário nosso, se você pensar em contagem, o nosso contagem é cristão, depois de Cristo, depois de Cristo, né? Pastor, e aí? Então, partindo desse nosso ponto de vista de criação, e investindo nesse Deus, que é o Deus que é o qual nós temos como o único Deus, Senhor, Salvador de todas as coisas, Criador, né? O nosso Deus eterno, é... esse fundamento que eu queria que vocês agora fizessem o comentário é, está tudo bem, eu acho que nós vamos, se o mundo perdurar por mais um milhão, dois milhões de anos, novas teorias vão surgir, evidentemente, mas na visão cristã, de servos de Deus, de filhos de Deus, vocês veem alguma possibilidade de provarem realmente que não foi Deus o Criador? Eu penso o seguinte, eu penso que o mesmo Deus da Bíblia, que é o Deus Criador e Deus da revelação da palavra de Deus, Novo Velho Testamento, Deus que se revelou a nós em Cristo Jesus, é o mesmo Deus da criação, então ele é um Deus da ciência, certo? Ou seja, todas as coisas, diz o texto sagrado, foram criadas por ele, sem ele, nada que foi feito se fez, o Salmo, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, então a ciência não especulativa, ela não tem como contrariar a criação do próprio Deus, porque é o mesmo Deus que criou, é o Deus da Bíblia, a questão é que quando eu nego a existência de Deus, eu vou tentar outras explicações, muitas vezes conflitantes com o Deus da Bíblia, eu não tenho problema nenhum com a ciência, porque ela é especulativa, ela vai admitir que ela não tem respostas, e é bom que não tenha, é a mente humana tentando responder, e quando ela tenta responder independentemente da revelação, é lógico que ela vai ter as suas teologias, as suas pensamentos, conclusões, múltiplas, até entre eles, eles se discordam com respeito a muitas teorias, porque é uma construção de perguntas, buscando respostas, mas a ciência da criação do próprio Deus com a Bíblia, ela não pode ter conflito, porque é o mesmo Deus que tudo fez, então, nós vamos viver mais um trilhão de anos, crendo que a palavra de Deus é a palavra de Deus, é isso Ricardo? Para mim pastor, a Bíblia diz alguns textos, em Daniel 12, 4, nós estávamos conversando antes aqui, a ciência se multiplicará, realmente, hoje nós vemos a ciência, o pastor está com algumas operações aí de coração, e... Está aqui todo remendado pela ciência. A ciência está aí, certo? Ela, Deus permitiu que a ciência evolua, assim como o James Webb, o Hubble e outros que vêm por aí, e, na minha opinião, vão procurar, tentando justificar, mas Deus é Deus. Pronto, foi ele que criou. Isaías 40, 12, diz, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. O ser humano está querendo comparar Deus com o homem. Deus não é homem. Deus é o ser que criou todas as coisas, que sempre existiu e sempre vai existir. Não há outro Deus, diz a Bíblia, nunca houve, nunca verá. Ele é o Criador. Então, essa certeza de que Deus permite a ciência evoluir, mas que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é o Deus Criador, Ele fez como lhe aprove e vai acontecer do jeito que Ele planejou, do jeito que Ele fez, é a minha certeza, é o que está no meu coração, na minha mente. Amém. É isso. Há um escritor, não sei se é assim que pronuncia, Matthew Wayne, acho que é assim mesmo que pronuncia isso aí. Ele diz o seguinte, que a fé do cristão humilde compreende melhor esse fato do que a fantasia de homens mais doutos, ou seja, quando nós temos fé e nós acreditamos nesse Deus, nós vamos entender isso com mais facilidade do que a própria esses homens que estão na pesquisa que nem eles estão entendendo por que eles estão correndo tanto atrás disso. Qual o objetivo disso? É mais fácil de entender, Deus criou, Deus os fez. E o Hernandes diz o seguinte, que é mais fácil, e o Hernandes de Elopes, vamos citar o completo nome do homem que dá o crédito a ele, ele diz que é mais fácil, quer dizer, é muito mais difícil eu crer na teoria da evolução do que na teoria da criação. É muito mais difícil eu acreditar que o homem dessa explosão do Big Bang, tudo o que nós já falamos, então, quer dizer, é muito mais fácil eu acreditar que Deus existe e Ele é Deus, Ele é o Senhor, e é dessa forma. Mas muitas vezes nós queremos criar a casa só por criar, e quando chegar lá no fim, você vai falar assim, não, a Bíblia estava certa, a Bíblia tinha razão. Bom, mas gente, o tempo nosso estourou, mas o Paulo tem aí, não, mas eu vou deixar ele falar e depois cada um faz a sua conclusão, ok? Essa luta da ciência contra a fé, ela criou uma separação muito aguda. A gente fala em mundo religioso e mundo secular. Então, os nossos filhos aprendem algo na igreja e aprendem algo, muitas vezes, totalmente discrepante na escola, isso cria uma divisão. A questão é a seguinte, até o período da idade medieval adiante, a coisa estava muito mais próxima, existia muito menos essa divisão na mente das pessoas. E como eu disse, a verdadeira ciência, a ciência, ela vai comprovar o Criador, o Criador, que é Deus, que é a revelação bíblica, então não tem problema nenhum com isso. Mas, essa briga entre a fé e a incredulidade sempre existiu e vai continuar existindo. perfeito, para mim, de acordo. Bom, então, eu queria deixar com você, meu querido irmão, que Deus é Deus, continua sendo Deus, na nossa opinião, no nosso conhecimento e pela fé que Deus colocou em nosso coração, nós continuamos acreditando que o nosso Deus continua sendo Deus, o Criador de todas as coisas. Tudo vem dele, tudo vem do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Vou pedir ao pastor Paulo que ore para nós e encerramos esse momento. Obrigado, Senhor, por esse período de meditação, também de conhecimento, de pensarmos um pouco acerca do mundo e do pensamento desse século, como diz o texto sagrado, o homem secular e o pensamento secular e o conflito que muitas vezes aparece e está diante da fé. Eu creio que esse conflito é desnecessário, a Tua Palavra é a Palavra de Deus e a ciência sempre vai corroborar, Deus, a Tua Palavra porque o Senhor é quem se revelou a nós e o Senhor é o Criador de todas as coisas. Que permaneçamos firmes na Tua presença, firmes na fé, entendendo, a Deus, que não há conflito entre a Tua Palavra e a criação, porque foi o Senhor quem tudo fez. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, meus queridos. Fiquem com Deus. Amém. Logo voltaremos. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém.